E atenção, a notícia de última hora, atualizando, olha aqui, dois vereadores de Aracaju caçados pelo Tribunal Regional Eleitoral, Sara Medeiros tem destaques, vamos aqui, bota pra gente no plantão, alô Sara, por gentileza, quais são eles e o que aconteceu, afinal Sara, boa tarde agora. Oi Sérgio, boa tarde, vamos explicar direitinho essa história, olha, os vereadores que tiveram mandato caçado, uma decisão do dia 31 de janeiro da juíza Eliane Cardoso Costa Magalhães, um processo que corre na primeira zona eleitoral. Esse processo foi deferido no dia 31 de janeiro, mas somente hoje encaminhado para a Justiça Eleitoral, para o Diário Eletrônico da Justiça Eleitoral, quando então veio aí a publicidade dessa decisão. Sérgio, o vereador Fábio Meireles, do PSC, e José Sávio Góes, também do PSC. Na decisão da Justiça, eles foram caçados, além deles também os seus respectivos suplentes que foram diplomados pelo partido. Devem substituir eles, o Elber Filho e o Camilo. Essas vagas que ficam em aberta serão substituídas pelo Elber Filho. O Elber Batalha, mais conhecido por todos, e o Camilo. Agora, vamos explicar porque não é de imediato que eles deixam o cargo, porque é uma decisão que ainda cabe recurso. Será publicada amanhã essa decisão no Diário Oficial da Justiça Eleitoral, mas cabe ainda recurso. Então, enquanto cabe recurso, os parlamentares permanecem aí no cargo. Tanto o Fábio Meireles, do PSC, quanto o José Sávio Góes, do PSC. Hoje, a partir de uma hora da tarde, esse processo vai estar disponível para a consulta da população, para que todos possam saber quais são os motivos, o processo, o que diz esse processo. A gente apurou inicialmente, Sérgio, que é em relação à cota de gênero que o partido teria descumprido, foi identificado pela Justiça Eleitoral, supostas fraudes aí na cota de gênero. E, por isso, a decisão da juíza é pela anulação dos votos que foram lá computados na última eleição. Então, como essa decisão é referente ao partido, ao PSC, os ambos vereadores pertencem ao partido, os cargos deles são do partido, então a cassação vai em nome deles. O Fábio Meireles, do PSC, e o José Sávio Góes, do PSC. Agora, a gente fica aguardando o desenrolar dos fatos. Como eu disse, é uma decisão que ainda cabe recurso. E caso lá no final desse processo, quando ele for julgado, tramitado, em julgado, a gente vai saber se realmente será uma decisão que será confirmada de fato ou não. Sendo confirmada, quem assume aí as vagas deixadas é o Elber Filho, mais conhecido como Elber Batalha, e o Camilo. Sérgio? Esse fato de grande repercussão, ele terá seus desdobramentos durante toda a nossa programação jornalística. Obrigado, Sara. Daqui a pouquinho a gente se fala.